Quanto eu me permito a observar o que eu sinto? Esse é o começo do design da inteligência emocional. Análise, julgamento, planejamento, nós já temos bastante. Por isso que eu começo toda vez aqui, o que vocês sentiram a partir da experiência que vocês tiveram. Nós não damos conta de olhar para esse lugar. E nós precisamos começar a dar conta de olhar para esse lugar. A desenvolver esse lugar. De entrar em contato com o chacra cardíaco. Com o meu, que pulsa no do outro. Porque está tudo conectado. Do meu, quando eu estou com raiva do outro. Qual é a raiva que mora no meu chacra cardíaco? Do meu, com o coração do planeta. Com o coração do universo. Com a fonte do amor. Incondicional. Como está a ligação do meu chacra cardíaco com o amor universal? Porque se ele estiver conectado, isso vai jorrar para todos os outros corações. Creio em mim. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado.